O termo financiarização da natureza é uma variação, um componente daquilo que se entende por financiarização mesmo. Acho que um exemplo bem prático que todo brasileiro conhece é o exemplo da agiotagem, que é um crime aqui no Brasil, através do qual alguém te empresta dinheiro e te pede que devolva esse dinheiro com um acréscimo de juros abusivo, extorsivo, enfim, acima das práticas legais. Na prática, o que essa pessoa está fazendo é vender dinheiro. Então, ela está atribuindo mais um preço em cima daquilo que já tem um preço. E aí você complexifica toda a dinâmica da economia e de outras situações que você tem no mercado como um todo. Quando a gente traz esse exemplo da financiarização para a financiarização da natureza, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer, ou melhor, denunciar, a prática de estabelecer preço ou precificar os bens comuns, que são a biodiversidade, o ar, a água, os topos de morro. São bens de uso comum do povo que devem ser preservados para as presentes e futuras gerações. Quando você traz os mecanismos financeiros para esses bens comuns, na prática você privatiza esses bens comuns. Você torna eles alienáveis através de papéis, através de negociação em bolsa de valores. Se a gente parar para pensar onde está a biodiversidade, onde está o ar puro, onde está a água pura, onde estão os topos de morro, onde é possível fazer a mineração. Estão todos em territórios de comunidades tradicionais. Então, o que na prática o sistema financeiro faz com essa prática que a gente chama de economia verde, é possibilitar que um determinado território de comunidade tradicional sirva de compensação para danos ambientais que normalmente vão estar acontecendo em outros territórios tradicionais, através de mecanismos financeiros. Para a lógica e para a racionalidade dos mercados financeiros, da sociedade hegemônica em geral, é difícil a compreensão de que a natureza tenha um valor por si só, pela sua própria existência. É preciso que ela tenha um valor financeiro, para que ela seja valorizada enquanto bem comum, enquanto bem natural. Os mecanismos de rede, eles trazem essa lógica da precificação para a manutenção da floresta em pé, para estimular que essa floresta seja mantida em pé. Ou seja, ela não é mantida em pé pelo simples fato dela produzir ar puro, ou pela sua própria existência. Ela deve ser mantida em pé porque vai ter um mecanismo financeiro que vai garantir o pagamento para alguém que está ali mantendo essa floresta em pé. Na prática, esse espaço territorial que está, teoricamente, sendo protegido por essa pessoa que vai estar recebendo um valor para isso, ele vai ter uma função numa economia global que significa, basicamente, que essa floresta vai estar sequestrando carbono, vai estar limpando o ar para garantir que danos ambientais relacionados a emissões de gás carbônico e tudo mais sejam compensados nessa área que está sendo, teoricamente, protegida para isso. Essa linguagem da compensação e da financiarização, ela trata o meio ambiente como uma coisa monolítica, como se você pudesse suprimir uma vegetação aqui e compensar com outra vegetação lá, sem entender que determinado ecossistema, determinada porção, digamos assim, desse ecossistema pode ser totalmente diferente de outro e pode, inclusive, ser único. Ou seja, de impossível compensação. Então, essa sensibilidade falta muito quando se traz uma linguagem da economia, da financiarização para tratar dos bens naturais, dos bens comuns que são, enfim, só estão aí, só estão protegidos porque existem ainda povos de comunidades tradicionais, porque ainda existem camponeses, porque ainda existem pessoas que têm uma compreensão diferente de relação com esse meio ambiente. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.